A inflação acumulada de julho a setembro foi de 0,90% acima do resultado de igual período de 2010, que foi de 0,17%. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA 15, teve alta de 0,53% em setembro de 2011. Os números mostram que a taxa voltou a acelerar após elevação em agosto, quando a variação foi de 0,27%. Essa é a maior variação para o período desde 2003, quando o índice teve alta de 0,57% em setembro daquele ano. Com isso, o índice acumula alta de 5,04% no ano e de 7,33% em 12 meses. Os itens que mais pressionaram o IPCA 15 foram alimentação, transporte e habitação. Segundo o IBGE, os dados do IPCA são uma prévia da inflação do mês e foram coletados de 13 de agosto a 13 de setembro.